É como um raio de luz, ai amor Doces palavras quando estou acariciando tua pele Tens o sabor do mel, tens o sabor do sal Mas tem o sabor do fel, se não estás Quando deita em teus braços, nós voamos tão alto Eu vou tão alto de amor, ninguém pode alcançar Ai amor, ai amor, caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor, de desejos e de suspiros Ai amor que me alegra a alma, quando falo de ti Que me destes o teu amor, eu não posso viver sem ti Ai amor, ai amor É como areia do mar Ai amor, dia claro, sombra e sol Na minha vida, ai amor Fragil como um cristal, forte como um trovão Fere como um punhal, se não estás Quando deita em teus braços, nós voamos tão alto Eu vou tão alto de amor, ninguém pode alcançar Ai amor, ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor De desejos e de suspiros Ai amor, que me alegra a alma, quando falo de ti Que me destes o teu amor, eu não posso viver sem ti Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor De desejos e de suspiros Ai amor, que me alegra a alma, quando falo de ti Ai amor, que me alegra a alma, quando falo de ti